Salve, salve galera, canal Jéssia Lucro por ônibus aqui na Rodovéia de Belo Horizonte, mostrar a movimentação noturna. Agora são exatamente 8 horas e 33 minutos. Estou aqui na Rodovéia de Belo Horizonte, desde a Manaus, salve todos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Beleza? Só aguardar aí. Olha lá. Bora ficar lá na saída então? Ah, vamos lá. É lá, é melhor. Olha o Passa do Verde também. Não, aqui é a saída do desembaque. É ali, ó. A gente tem que ficar ali. Entendeu? Aqui é os que estão indo fazer linha. Entendeu? E aqui é a área do desembaque. Ali, ó, a gente está saindo o Passa do Verde aí. E aquele nível da União? Vai sair por ali, ó. Entendeu? Olha lá, Sintaneja. Ah, mas então, lá também sai carro, ó. É, o que é o desembarque. E o Nio da 4x4, ó lá. Vamos ver. Ah, não, não é o Nio, não. Olha lá, Transnort. Cadê o Transnort? Olha lá, acabou de passar. Irizar ainda. Ah, não é o D.D. Então, porque aqui roda o D.D. Vista, cê sabe, né? É, é verdade. Esqueci do Transnort, velho. Não, é. Perdi o Santa Maria. O Santa Maria já sai lá, não. Não, o Sintaneja está ali. Não, o Santa Maria já foi, né? O G8 foi. Agora o Nio está lá ainda, ó. Não, olha. Passa do V de Betim. Tem que vir outro dia, né? Pegar de dia, não gosta de pegar de dia. Olha lá, aqui é o desembarque. O desembarque está mais cheio. Então, é isso aí, pessoal. Movimentação noturna aqui na rodovia de Belo Horizonte. Sejam melhor os aquariados lá de Itaúna. Pode acabar se der. E ali é a entrada dos ônibus. Olha lá, e hoje o turismo está chegando. Buscar. Olha lá. Belo Horizonte, Gontígio, Salto da Divisa. 21 horas. Útil para Cabo Fio, no Rio de Janeiro. 21 e 15. Transnort e ZA8460. E o Moto e o Gontígio, está saindo lá. Olha lá. Ó, está a fila, hein? Para entrar ali. União, quatro patas saindo lá. E o Transnort entrando aí. Deve ser para muitos caras. E aí. E aí. É isso aí, canal de acelucurônio em Belo Horizonte, Minas Gerais, viu galera? Bom, tija aí, ó, Belo Horizonte, 18h15, já vamos levar Belo Horizonte, agora são 8h41, acabou de chegar, rapidinho já vamos levar pra cá. Tchau, tchau. 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 É umbe, é umbe, é umbe, é umbe. É umbe. Hum. Não se lembra. Não pesada, não pesada, meu. Obrigado. Está indo mais um ali, pessoal? Está indo mais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.